A CIDADE NO BRASIL Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia Parado! Largue a arma! No chão, agora! Vamos atrás da cabeça! Anda! Vamos lá! Diga a George que estamos quietos Não se mexa Where's... Aiden? Smith! Caraca! O cara trocou o nome dele pelo celular Vamos ver o que tem que fazer aqui... Hackear... Olhar... Olha! Ele trava na parede... Isso que atrapalha, mano! Eu quero andar abaixado Não consigo andar abaixado Ou eu inclino uma parede ou não inclina Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O cara lá em cima... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. George, encontrei o cronograma. Onde é o pátio de exercícios? Ah, do outro lado, jura? Vamos lá. 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 Caraca. Vamos lá. 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 Perda, ele me cercou! Está tirando, está tirando! Socorro! Alguém! Relaxa. Você entrou! Como você entrou? Sabe, é muito simples. Essas prisões de segurança de alta tecnologia acabam sendo bem fáceis. Já nos conhecemos? O quê? Já nos conhecemos? Não! Não! Eu nunca te vi em casa! Hum... É, eu acho que não. Você vai ser mantido por... 60 dias. Saia em 30 se tiver bom comportamento. O que está escrito? 60 anos? O que você está fazendo, cara? Estou te mostrando um futuro alternativo. Você sabe, se você tiver vontade de compartilhar suas histórias ou... Fazer um trato com os policiais. Estamos entendidos? Toda a nossa cidade de uma região... Enquilharia a turma de um de vários municípios. Preciso de uma unidade na lavanderia. Estamos sem comunicação, certo? A caminho. Estou louco, mano? Fantástico! Acho que você deve estar louco para sair daí. Tem uma cesta básica a caminho para você. Muito. Não se preocupe. Vai ver. Tchau, obrigado! O desgraçado está tentando escapar da gente. Esquadra aqui, 8-2-1-A, estamos retornando ao câmbio. O plano até que funcionou. Me identidade está adão. Agora, nessa função está lenta. Eu tenho o responsável. Deixa eu ligar a bolsa para o segundo hacker. Alguém mais dentro do meu hall. Preciso descobrir o que o Damien sabe. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido. Quem não segue, já segue aí, beleza? Leia também a descrição aí, galera. Tamo juntos e misturados. Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu! Fui! Finalizando com troféu, hein? Não é para qualquer um, não, hein? Aiden, nós tivemos um encontro bem desagradável. Bom, eu não te matei. Nós costumávamos nos dar bem. Eu te ensinei tanta coisa. Para só você.